Música Ela vai jogar fora hoje de noite e vai cair fora aqui, ó Vocês acham que ela quer provocar, hein? É nada, amor Não tem porra nenhuma Provocar um bicho Ela já tá perto da cabeça dela, Paulo Olha a luz mais como tá, ó Olha aí, ó Essa grana Ela tá saindo sangue da boca, bicho Peraí, velho, peraí, velho Isso aí não é o bicho dela, não é a sangue do bicho Bicho, olha, amor Ela tá botando mesmo É mesmo, vamos ver se ela faz isso Olha, está aqui, olha está aqui, tô filmando Vai sair Tô filmando, está aqui Ela vai botar esse bicho pra fora, como ela tá engrotando Pra mesmo Perto da cabeça Calma aí, calma aí Ela vai botar, cara, essa porra aí Olha aí, olha Essa imagem mais bacana que nós vamos fazer Olha aí Olha como tá perto da boca mesmo Tá falando, tá jogando? Ela vai jogar o bicho fora, cara O resto, o bicho não, o resto do bicho Olha como ela se torce lá, ó Só que ela já tá quebrando Botando pra fora, ó Botando pra fora, olha Eu vou precisar saber o que é Se é uma capivara Ou outra caça qualquer É que invocado, né, cara Mas olha lá pra trás como ainda tá ainda, barbudo Ela tá jogando aos poucos, né, cara Tá estalando, escutou isso? Tá lá Do bicho, é O bicho ainda tava meio inteiro dentro dela, olha lá Olha Olha, tá se torcendo Olha, está aqui, filma É a parte, não é a capivara Filma aí, mas velho Calma aí, ele tá filmando direto Viado, moleque Viado, cara, olha Viado Calma aí Vi pra perto, mas viado Rapaz, eu tô procurando aqui Olha aqui, está aqui Olha aqui, está aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, ó Por que ela filma ela botando o bicho pra fora E essa aí só tu pegou, mas velho Filma direto aí, olha Vendeu pra qualquer televisão Olha aí, porque essa ninguém tem Filma, olha o meu bacana Tô filmando, olha aí Olha aqui na imagem, olha Moleque, essa ninguém tem essa imagem Olha aqui, olha a imagem aí, olha Moleque, essa imagem ninguém tem, velho Tô te falando, olha Olha aqui, olha aqui, ficou bacana aqui É doido, essa imagem eu duvido que alguém tenha, barbuda Ninguém tem uma imagem dessa Só o boizé É o viado, olha, velho Viado, rapaz, ei Viado vermelho, moleque Ele não quer viver, o José Ele não sabe o que está se passando Rapaz, agora a pessoa vai endoidar lá Que aí, se você tiver Só tu tem essa imagem, bota lá na televisão, velho Tu é doido Olha lá, como está se fechando, mãe Olha agora Agora vamos mexer com ela lá de perto Olha lá, vamos mexer com ela 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 E aí E aí E aí E aí Ah, vai aqui, vai aqui, vai aqui Vem pega-la Vem pega-la Vem pega-la Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto